O Brasil já teve definições internacionais das mais variadas, já houve críticas como um país sem grande importância porque seria o país das bananas, o país da promessa, o país do futuro, uma Belíndia porque conseguia reunir o que tinha de melhor no primeiro mundo, mas também do terceiro mundo. Mas aonde e para onde vamos ou de onde viemos para termos um fenômeno internacional de sermos eficientes e ineficientes no mesmo lugar, sendo o mesmo povo na mesma região do globo terrestre. Para tentar entender um pouco da realidade brasileira, nosso convidado hoje é Fábio Barbosa, que é presidente executivo da Abril Mídia. Então, Fábio, bem-vindo. Agradeço a oportunidade de ter essa conversa com vocês. Falarmos do orgulho do seu brasileiro antes de começar essa entrevista, então eu já vou lhe fazer essa pergunta que é um tema muito caro para mim. Não vou lhe perguntar se o senhor tem orgulho de ser brasileiro, mas qual o nível do seu orgulho de ser desse país? Olha, é o nível mais alto possível. Eu morei no exterior durante alguns anos, já há 20, 30 anos a vida passa rápido. Como estudante e profissional. Como estudante e profissional. Eu estudei fora e trabalhei fora. E eu trabalhava, aqui falando um pouco do nome da empresa, eu trabalhava na Nestlé, que foi uma grande escola para mim, e trabalhava na Suíça. E um dia eu falei, quer saber, eu vou voltar para o Brasil, porque lá é o meu lugar. Eu tive a oportunidade, a vida foi boa para comigo, tive uma boa educação, mas eu falei, quer saber, minha contribuição maior é lá no Brasil. Aí acabei saindo da Nestlé, vim para o Brasil e assim entrei no mercado financeiro, porque já que eu trabalhava em finanças, por que não trabalhar em banco? Mas eu vim, sobretudo, para o Brasil. E aí eu trabalhei, resumidamente, no Citibank, no ABN, que virou Banco Real, e depois no Santander. E as pessoas perguntaram para mim, Fábio, tem alguma chance de você ir para Nova York, ou Amsterdã, ou Madrid? E minha resposta padrão era, chance não tem nenhuma, tem um risco danado, mas chance não, porque eu quero ficar aqui. Então eu tenho um grande orgulho de ser brasileiro e eu acho que o Brasil vai ser aquilo que dele nós fizermos. Cada um de nós, com as nossas ações e com as nossas omissões. Aqueles que têm, como todos aqui, uma formação acima da média, podem ajudar o Brasil a ser um pouco melhor. Então eu tenho um grande orgulho de ser brasileiro e um grande orgulho de poder contribuir, por menor que seja a minha contribuição, para que esse país seja um pouquinho melhor. Mas essa contribuição não foi tão pequena, o senhor foi um dos, até porque veio do setor financeiro, o setor financeiro com compromisso com o terceiro setor, quando o senhor for do ABN, inclusive questões ambientais e tudo mais, em um país que tem uma discussão muito intensa entre preservar e avançar, entendendo que o avanço é o não na preservação, sendo que não necessariamente pode-se caminhar pelos dois caminhos. Por que nós temos essas discussões ainda, eu diria que é meio primatas ainda, de que, olha, para avançar eu preciso deflorestar, eu preciso cortar árvore, eu preciso estragar o meio ambiente. Discussão que existe ainda na campanha eleitoral, deste ano, né? Eu acho que são duas coisas. Primeiro que nós estamos num mundo do e e não mundo do ou. Logicamente, alguns são debates difíceis, mas fazer uma coisa ou outra é muito fácil. O desafio, e a tecnologia nos ajuda muito, a educação nos ajuda muito nisso, é fazer uma coisa e outra. Como é que você protege o meio ambiente e produz alimentos. Quer dizer, qual é a tecnologia, qual é a estratégia, qual é o processo que viabiliza isso. Então, esse é o ponto principal. O pessoal não é ou produz alimento ou protege o meio ambiente. Isso é muito fácil. Então, se a gente não produzir alimentos, obviamente que o meio ambiente está protegido, mas não resolveu a vida. Também se proteger, se fizer o contrário e sair abrindo espaço para produzir a qualquer preço os alimentos, sem produzir o meio ambiente, daqui a pouco temos um problema gigantesco. Então, esse equilíbrio é muito importante. Daí vem para o segundo ponto. Eu acho que tem muitos dilemas verdadeiros, mas a maior parte são o que eu chamo falsos dilemas. Tem muita coisa que pode ser feita sem que haja necessidade de você paralisar a economia ou paralisar um setor. É o que eu chamo desses falsos dilemas. As pessoas, se fala para a empresa, não apenas a questão do meio ambiente, mas, por exemplo, as empresas que olham para o meio ambiente têm um custo maior, portanto, têm um resultado menor. Isso se falava muito, é um luxo olhar para a questão ambiental. Isso não é verdade. O que a gente notou é que as empresas que olham a questão ambiental, isso está provado já no Sustainability Index, ou até num fundo que nós criamos no Banco Real, quando eu estava lá há muitos anos, e até hoje tem uma performance muito boa. Esse fundo só investe em empresas com boa governança corporativa. A princípio, alguns achavam, não eu, que esse fundo renderia menos, porque se a empresa olha essa questão ambiental com muita atenção, ela, obviamente, é menos rentável que as outras. Isso não se provou verdadeiro. Na verdade, elas são mais rentáveis, porque é uma questão de aproveitar, gastar menos água, gastar menos energia, você reciclar materiais, não é necessariamente mais custoso. É uma necessidade, você tem que fazer isso, e com tecnologia, com cabeça, com processo, mas, sobretudo, com esse foco de que é possível, você consegue fazer muita coisa. Então, minha contribuição é essa. Falsos dilemas podem ser colocados de lado, e a gente pode trabalhar no mundo do E, sim. Os falsos dilemas vêm porque nós vivemos um mundo de extremistas, ou extremismos, protagonizados, evidentemente, por extremistas, ou meio ambiente, ou produtividade maior no campo, ou inflação, ou crescimento, ou estabilidade. Ou seja, eu estou sempre sofrendo de extremistas, e não necessariamente de uma análise um pouco mais abrangente? Eu acho que tem muito preconceito. Quer dizer, ideias já definidas. Eu falei esse final de semana, curiosamente, com o sogro do meu irmão, para falar abertamente aqui, que completou 100 anos. 100 anos. Um sábio, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, no Brasil, se acha muito, se lê pouco, e não se pesquisa nada. E eu acho que são palavras sábias, né? Todo mundo acha alguma coisa. Eu vou repetir isso aí. Como é que é no Brasil? O Brasil se acha muito, se lê pouco, e se pesquisa nada. Então, quer dizer, as pessoas falam sobre a incompatibilidade de você aumentar a produtividade agrícola, com isso preservando a questão da natureza, do desmatamento, e cada um tem uma opinião formada. Eu vejo debates entre meus amigos, muitas vezes, e as pessoas não sabem nem do que estão falando, mas já têm a ideia formada. Por isso, eu vou começar a abrir uma outra avenida aqui nessa história, que é a questão da educação. Eu acho que a gente tem um déficit de educação muito importante, o que leva as pessoas, em geral, a, como hábito, falarem sobre qualquer assunto, ainda que não tenham condições de opinar numa ou noutra direção. E acho que na educação reside o maior problema. Lógico que o debate do meio ambiente não é só no Brasil, ele é mundo afora, né? Mas eu vejo aqui no Brasil muito desconhecimento, para não dizer muita ignorância. Eu acho que é mais leve, muito desconhecimento num debate que tem aspectos técnicos muito relevantes. Em outras culturas, não estou dizendo que o Brasil seja o único país assim, longe disso. Mas eu noto, um americano bastante mais cuidadoso, quando fala de um assunto com conhecimento de causa, ele estudou aquilo, ele pesquisou aquilo. Por que acontece isso? Quais são as evidências? Quais são as evidências empíricas? Quais são as correlações? Então, eu acho que a nossa sociedade é um traço mais superficial. E tem sociedades que se aprofundam um pouco mais. Então, é um traço cultural que vai demorar para a gente mudar. Qual o nível de percepção desse equívoco que o senhor imagina que nós temos? Muita gente já começou a perceber isso ou ainda não? Eu acho baixíssimo. Acho que as pessoas todas se acham entendidas. E, de novo, é uma questão da sua imagem junto ao grupo de amigos. E você mantém e fala assim, não, esse assunto cai na vaidade, na autoestima. Vaidade acho que é um extremo da autoestima. O cara quer manter. O senhor fez menção a um assunto que sempre é recorrente, a história da educação no Brasil. E quando se fala isso, evidentemente eu posso recorrer ao lugar comum, que é imaginar que aquela escola, normalmente pública, é maltratada, o professor mal pago, desestimulado, a criança que se ausenta demais, tem alto índice de evasão escolar, enfim. Mas o senhor falou da educação que chega nesse nível do brasileiro, que já passou por escola, talvez seja pós-graduado, enfim, mas que não consegue compreender melhor o assunto antes de discutir. Nesse sentido que o senhor fala da educação, nesse sentido ainda mais amplo? Na verdade, a educação tem dois aspectos. Vou deixar esse que você acabou de mencionar aqui para o segundo plano, falar do primeiro plano. O que é o papel de uma sociedade, de um governo, de um Estado? Eu acho que eu tenho uma definição simples, certamente imprecisa, mas que me ajuda muito. É dar a oportunidade para que cada cidadão possa lutar por uma vida digna. Tanto que eu falo, e deixa eu terminar a frase antes que vocês desmaiem, ou as pessoas que estejam nos ouvindo aqui, eu não tenho problema com a desigualdade de renda no Brasil. Eu tenho problema com a razão pela qual nós temos desigualdade de renda no Brasil, que é a falta de acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos. Se todo mundo tivesse acesso a uma educação de qualidade, a desigualdade de renda que houvesse não me preocuparia, porque ela seria fruto de um esforço adicional, de um talento, de sorte, enfim, coisas da vida. Mas não é isso. Aqui no Brasil, o nosso problema tem muito a ver com que as pessoas não têm acesso à educação de qualidade. Então esse é o maior problema que temos aqui. Que sociedade é essa que há 500 anos, na verdade, marginalizam a parte dos seus cidadãos e não dá a elas a chance de lutar por uma vida digna? Essa é a educação que me preocupa. É dar a todo mundo a mesma condição. Depois, de novo, circunstâncias farão com que pessoas diferentes tenham uma vida diferente e eu não acho que todo mundo tem que ser remunerado da mesma maneira. Mas é óbvio que é uma luta desigual. Eu brinquei na abertura, a vida foi boa para comigo, eu tive acesso a uma boa educação. E, obviamente, uma pessoa que não teve, não teria as condições de lutar com as mesmas armas que eu tive à minha disposição. Por isso que eu gosto do Brasil, de ser brasileiro. Eu acho que eu devo também um pouco de retribuição, porque tudo que eu tenho eu consegui aqui no Brasil. Então um pouco de retribuição da minha colaboração para que o país melhore. Então esse é um aspecto. Com relação às pessoas que tiveram acesso à educação e que talvez às vezes seriam superficiais, eu vou pegar um ângulo ligeiramente diferente onde o meu desapontamento é maior. Não é só o fato de que as pessoas muitas vezes tiveram acesso à educação, mas continuam tratando alguns temas superficialmente, porque é um pouco da nossa cultura. Mas eu acho que é a falta da consciência de cidadania que existe, mesmo nos cidadãos de maior nível educacional. Então, seja com relação a cumprir normas de trânsito, seja com relação a normas tributárias, seja com relação a andar na contramão ou não andar, ou seja com relação a produtos piratas, o que eu vejo é que a falta de patriotismo, de cidadania, está em todos os níveis sociais também. Apesar da educação talvez dê uma vantagenzinha para aqueles que tiveram acesso a uma educação melhor, ser um pouco mais consciente do papel do cidadão, mas acho que é um outro problema que a gente tem no Brasil. Então, são problemas que vão demorar muitos anos, décadas, para se resolverem. A gente precisa endereçar. As pessoas precisam se conscientizar do papel que lhes cabe na construção de uma sociedade. Não é o governo que constrói, somos nós no dia a dia. Você está falando de uma crise de individualismo no Brasil. Uma crise do coletivismo em detrimento do individualismo. Que me surpreende muito. Isso é muito da nossa sociedade, muito individualista. Somos uma sociedade individualista. Então, eu cruzo com pessoas. Nós estamos, nesse momento aqui, numa crise de água, um problema seríssimo. Está todo dia nos jornais a falta de chuva, o problema da cantareira, abastecimento. E ainda assim eu cruzo com pessoas que lavam o carro, lavam a calçada, ou alguém que me dizia outro dia que molha o jardim à noite para ninguém ver. Esse é o esperto. Então, que país é esse? Uma pessoa fala e comenta, eu rego o meu jardim à noite, que as plantinhas estão precisando, mas eu faço à noite assim, ninguém reclama e tudo mais. É um ato de esperteza que não vai ao individualismo. E não é o coletivo. A gente não tem isso. E esse sentimento de cidadania, eu sou otimista. Eu acho que está vindo. Eu acho que os jovens são melhores do que nós. Eu brinco que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para o nosso futuro, para os nossos jovens, desculpe, nós deixamos filhos melhores para o nosso Brasil. Então, se não deixamos um Brasil melhor para os nossos filhos, nós deixamos filhos melhores para o nosso Brasil. Eles são melhores, são mais conscientes da questão ambiental, da questão social, da transparência, da questão ética. Então, eu vejo uma evolução acontecendo. Mas é uma geração, duas gerações. E como é que eu exemplifico isso? Eu falo que o meu pai fumava, já faleceu, e ele jogava máscigarro na rua. Não precisa estar na minha idade. Meu pai teria, sei lá, 85, 90 anos. Ele já faleceu, como eu disse. Ele jogava papel na rua. Eu nunca joguei. A minha filha bate em alguém que, porventura, joga um papel na rua. Então, tem uma evolução acontecendo. Tem um ativismo maior. E meu pai jogava, não é que ele era o ponto fora da curva. As pessoas jogavam. Vocês vão lembrar, quem foi mais velho vai lembrar. Tinha papel na rua, no canto, todo mundo jogava. Eu tomava o refugiado e jogava latinha pela janela. Isso não acontece mais e os jovens se revoltam contra quem faz. Então, eu vejo, sendo otimista e realista até, porque eu observo isso há muitos anos, em várias coisas. Questão de multa de trânsito, guarda. Como o pessoal, muitos anos, adorava contar vantagens sobre como tinham com excesso de velocidade. Foram multados e contornaram aquilo com algum pagamento de algum dinheirinho que deixavam junto com a carta de motorista. E contavam isso com uma grande vantagem. Hoje, eu até fiz. Nem sei se fazem ou não fazem, mas não contam mais. Porque não é socialmente aceitável. Que já é um avanço. Que é um avanço. Porque antes era uma vantagem. Cada um queria contar o ato de esperteza maior que tinha tido. Hoje, não fala mais. Se fazem, eu não sei. Mas não se fala mais. Não deixa de ser mais uma evolução. O senhor acha que o problema que temos e tínhamos ainda maior, e que talvez teremos menos, ou com intensidade menor, é essa identidade brasileira? A identidade coletiva de sociedade que talvez fosse menor no passado, de querer... Nós estamos fazendo um país. Isso é uma nação. Não é só um país. Não é só uma divisão geográfica de país. É uma divisão muito mais do que geográfica. O melhor livro que eu li recentemente sobre esse assunto é Joseph Stiglitz, que é esse Por que as Nações Fracassam. O Robinson, na verdade, que é o autor desse livro. Por que as Nações Fracassam. E fala um pouco sobre as instituições. Eu acho que... E o ponto do livro, eu vou falar muito rapidamente aqui, é sociedades que conquistaram os seus direitos e, portanto, constituíram um Estado que limitou o poder do governante. E sociedades como a nossa, e o livro fala mais sobre a Argentina até, de como o Estado foi dado antes de o cidadão ter noção do direito pelo qual poderia estar lutando. Então, o Estado veio antes e foi dado às pessoas. Então, isso tirou essa ideia da conquista de que o governante está lá a seu serviço. Nos Estados Unidos, todo mundo é servidor público e se fala de administração Obama. Aqui, o cara é autoridade e a gente fala governo. O Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, mas é o governo. Quer dizer, é de cima para baixo. Então, eu acho que esse sentimento de que nós somos o Estado não está na nossa sociedade como de muitos dos nossos vizinhos também aqui na América Latina, pela maneira como foi constituída a sociedade. Como é que eu diminuo, quando o senhor falou de medidas educacionais, para tentar diminuir essa diferença, no sentido de dar oportunidade igual a todos e aí, claro, as circunstâncias, o talento de cada um vai fazer a diferença, é natural supor que ninguém vai viver, todo mundo vai viver com a mesma renda, porque esses talentos são diferentes e nada mais do que justo que quem seja melhor seja mais bem remunerado. Mas, como é que eu começo a resolver isso daí num país que parece já fez várias tentativas, algumas avançaram, talvez a estabilidade na economia tenha sido o primeiro. Há programas sociais hoje que começam a oferecer vaga à universidade, que é controverso. Programas de cotas raciais que oferecem vagas exatamente a negros e índios que tinham problemas de acesso à universidade, mas que também é controverso. O que está sendo? Está indo num bom caminho, que na verdade precisa só de ajustes, mas a ideia é boa. O que acontece hoje no país, na sua opinião? Primeiro, eu acho que a gente nunca deu o foco devido à questão da educação. É um problema histórico do Brasil. Nunca foi prioridade nossa. Nunca foi prioridade na extensão que deveria ser. Sempre foi falado, mas nunca foi feito. É uma sociedade, vou usar um termo forte aqui se me permite, é uma sociedade cruel que marginaliza um terço dos seus cidadãos sem dar a eles a oportunidade de ter acesso à educação de qualidade. Esse é o ponto que eu quero ser recorrente. Então, se o problema é acesso à educação de qualidade, vamos começar na base. Hoje nós temos acesso à educação. Tanto que eu estou tendo que dizer acesso à educação de qualidade, porque a educação, voltando 20 anos, hoje a gente compara, as pessoas estão nas escolas. Praticamente todo mundo, as exceções, não é todo mundo, é 95, 97. Enfim, as pessoas estão nas escolas. Agora precisa melhorar a qualidade da escola. Aí vai ter que trabalhar professor, tem que trabalhar o sistema de remuneração, sistema de avaliação, eu estou envolvido com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, justamente trabalhando. Tem pessoas muito mais envolvidas que eu, aliás, mas eu também participo, para ver quais são os problemas que podem levar a educação do Estado de São Paulo a melhorar daqui a 20 anos. É um projeto de longo prazo, mas ele tem que ser prioridade. E daí precisa, e tem tido muito apoio do governo do Estado de São Paulo, uma visão de longo prazo, porque os resultados não aparecem imediatamente, mas escola é período integral, professores bem remunerados, uma avaliação que leva a uma meritocracia, onde professores mais comprometidos ganhem mais. O fator, isoladamente, que mais impacta a educação é o professor. Então é ali que precisa ser trabalhado. Agora demora, não tem professor, o professor precisa ser, e esse é um dos objetivos desse programa, é que professor seja uma profissão que as pessoas almejem, que elas queiram ser professor. Hoje ninguém quer ser professor, ninguém não, pouca gente quer ser, não é uma profissão desejada. Então a gente está trabalhando nisso. Demora, demora. Mas tem que ser prioridade. Veja o que a Coreia fez, veja o que o Japão fez. A Coreia recentemente, o Japão fez lá atrás. E o impacto que isso teve nas suas sociedades. Aí sim, diminuindo a questão da desigualdade de renda. Onde ela tem que ser feita? Não com curativos, que tem seu mérito, e Bolsa Família e tudo, tem seu mérito, tem seu papel, sociedade, nesse momento tem que remediar. Mas a verdadeira cura virá o dia que todo mundo tiver acesso à educação de qualidade. Então é um programa coerente, de longo prazo, que trabalhe a metodologia, mas que trabalhe sobretudo o professor. É ele que vai ser o fator determinante para que a gente melhore a educação. Evidentemente que é de longo prazo, porque leva tempo. E o senhor vê cada vez mais gente entendendo que não dá para entregar a escola boa no dia seguinte, que é um tempo que isso vai levar. Porque se as pessoas não compreenderem o tempo, o projeto naufraga. Eu vejo com otimismo sinais de que vários políticos estão entendendo isso, que tem que ser feito, que demora, mas que não há outro caminho. Então eu vejo, já disse há pouco que estou envolvido num projeto aqui no estado de São Paulo. O estado do Ceará fez um trabalho maravilhoso em termos de educação. Outro dia alguém me chamou a atenção para o número de cearenses que estão no ITA, que é uma faculdade de engenharia de primeiríssima linha, como é conhecida. E um número desproporcional, e eu me arrisco a dizer que será 30%, ou talvez até um pouco mais, um pouco menos, de estudantes que vieram do Ceará. Porque o Ceará está um programa muito certo de educação há muitos anos. Certamente vai ter que ampliar de maneira que todos tenham acesso a isso, mas conseguir uma educação de qualidade. Então o Ceará fez, Pernambuco está fazendo, Minas Gerais, São Paulo. Enfim, tem governantes que estão entendendo que é uma questão de processo, é uma questão de gestão. Eu vejo aqui a Secretaria da Educação do estado de São Paulo, 210 mil funcionários, 250 mil funcionários, algum número. É uma das maiores empresas do mundo, fora os aposentados. Quer dizer, isso é uma questão de gestão, isso não é uma questão de um educador, que obviamente precisa estar lá para colocar a sua visão, direcionamento e tudo mais. Mas a gestão, como é que você trabalha, como é que você avalia, como é que você seleciona, como é que você remunera, como é que você promove, como é que você distribui a logística. É uma loucura o negócio desse. E acho que agora está caindo a ficha de que tem que ter um processo de gestão. Tanto que em vários estados foram consultorias especializadas que foram lá para dizer, olha, precisamos fazer isso, isso, isso. Mas demora muitos anos. Mas eu estou vendo com otimismo. Eu sou otimista com relação ao futuro do Brasil. Eu acho que tem muitos desses pontos que estão sendo endereçados. O que me preocupa é o ritmo em que estamos indo. Mas eu não acho que estamos indo na direção errada. Estamos indo na direção certa. Então, Fábio, obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela gentileza. Prazer.